Ah! Esse é o DJ LF da ZS, pô! Fazendo impossível acontecer, cara! Esse é o DJ LF da ZS, tá? As humildas, as humildas tão igual violino, tão querendo ser tocadas As humildas tão igual violino, tão querendo ser tocadas Bom, os jogadores estão ganhando crescendo Hoje eu tô ignorante Hoje eu tô cheio de trajado Trajadão de Kiki Silver Todas patricinha gamba Passa de ver a merda que dá pra dor Passa de ver a merda que dá pra dor Passa, 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 passa Passa de ver a merda que dá pra dor Passa de ver a merda que dá pra dor Passa de ver a merda que dá pra dor Passa de ver a merda que dá pra dor Passa de ver a merda que dá pra dor Passa de ver a merda que dá pra dor Passa de ver a merda que dá pra dor Passa de ver a merda que dá pra dor Passa de ver a merda que dá pra dor Esse é o DJ LF da ZS, porra Mas é impossível acontecer, caralho Esse é o DJ LF da ZS, tá? Do capão pro mundo, porra O DJ LF da ZS, tá?